É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Lembra de mim, na época da escola Te dava atenção, que teu nome tava bom Agora as suas amigas, e assim vou ver por mim Gostou do teu dedinho, da minha má de bandido Lembra de mim, na época da escola Te dava atenção, que teu nome tava bom Agora as suas amigas, e assim vou ver por mim Gostou do teu dedinho, da minha má de bandido Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar